Versão Brasileira 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 Teu cheiro tá grunado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Roda aqui no meu barraco pra ir te fazer a rua Tu sentando gostoso, tu olha abatido Dizendo não para matar Tu gemendo, tu olha banhoso Pedindo pra vida tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te prende a sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na rama Eu tô com saudade de ti, deixa louca